Está mal pisado. Atenção! Foi dada a partida para o primeiro par do programa. Belo Valente largou com três copos de atraso. Vai tomando a ponta, junto à seca interna, o campeador Red Soldier. Vai livrando cabeça e pescoço, meio corpo, o Olympic Tiger aparece em segundo. Em terceiro, lá por fora, o Lemon Drop. Assim os campeadores vão terminando a reta oposta, vão dar início à variante. E por dentro tem vantagem ainda o Red Soldier, mantendo as duas copas de vantagem. Olympic Tiger corre em segundo. Sweet Christine avança sobre o Lemon Drop na luta pela terceira colocação. Em quinto, corre Kigan. Na última colocação, vai atuando o Belo Valente. Assim vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Red Soldier mantém a ponta, mantém ainda meio corpo de vantagem. Uma excelente passagem lá por dentro pelo Olympic Tiger, que vai lutar pela segunda e vai lutar pela primeira colocação. Olympic Tiger por fora dominou. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Sweet Christine avança por dentro, tomou a segunda colocação. E Lemon Drop, em nova remitida, vai lutar pela segunda e pela primeira colocação. Cabo fora, Lemon Drop avança. Vem tentar o primeiro posto, Olympic Tiger e Lemon Drop. E lá por dentro, Sweet Christine cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo ao Olympic Tiger, segundo Lemon Drop. Depois, Sweet Christine, Kigan e os demais.